Procrastinar é o quê? Procrastinar é quando tu queres adiar a realização de uma tarefa. É só isso. Apesar de ser uma palavra pronta, um português assim bonitinho, mas é só isso. O que é que normalmente nos leva a adiar tarefas? As pessoas, por norma, quando vão realizar coisas, elas têm a sensação de que fazer muito é mais importante do que fazer bem. E depois nós acabamos sendo traídos pelo nosso próprio cérebro no processo. Eu muitas vezes vejo pessoas que no início do ano, elas partilham uma lista tremenda de metas, têm um monte de coisas para fazer. Tu olhas para a situação e tu dizes, uau, isso é só uma pessoa, vai conseguir fazer tudo isso desse jeito. E tu consegues ver depois que as pessoas vão morrendo e quando tu às vezes perguntas, epá, como é que está aquele projeto? Ah, deixei aquilo para trás, aquilo não vale muito. Por quê? Porque as pessoas normalmente assumem um compromisso que não têm condições de cumprir e depois acabam traindo-se a si mesmas. Não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, o nosso próprio cérebro, o nosso próprio subconsciente, é o nosso maior sabotador, tá? Pesquisas mostram que mais de 50% da nossa desmotivação e da nossa sabotagem vem do nosso self-conscious, vem da nossa própria consciência, vem do nosso próprio eu. Então, o que é que tu normalmente deves fazer para evitar procrastinação? Tu deves entender como funciona o cérebro e como funciona o teu cérebro acima de todas as coisas. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, mas não é, porque normalmente o nosso cérebro, ele reconhece como possível multiplicações por 10. Isso é uma coisa importante que eu aprendi desde o primeiro dia. Quando eu decidi começar a empreender em vários setores, eu também quis que a empresa crescesse no nível de escalabilidade muito alto o mais rápido possível. Só que depois eu percebi que crescer rápido não é a mesma coisa que crescer bem. E no momento que tu começas a entender isso, tu começas a dividir as águas todas de forma clara. O nosso cérebro reconhece como possível multiplicações por 10. Então, se tu tens um negócio e tu começas a produzir algo, como por exemplo bolos, e tu dizes, olha, eu vou começar a vender 30 bolos por dia, ou 50, ou depois 100, para que tu, obrigado pelo distintivo Gisalda, para que tu não te comprometas. Tu tens de fazer isso numa prática que seja possível para ti. Imagina, por exemplo, tu tens de passar de 1 para 10, ok? Depois de 10 para 20, de 20 para 30, depois chegar a 100. Esse crescimento na ordem de 10 é algo que é claro para nós e que ajuda o nosso cérebro a se posicionar num processo de equilíbrio e funcionabilidade. Se tu, por exemplo, dizes hoje, ah, eu quero sair de 10 mil para 1 milhão, o teu cérebro por si só vai te dizer, olha, você é maluco, você não consegue fazer isso, você nunca vai conseguir fazer isso. Então vai começar a te dar certos estímulos para procrastinar, certos estímulos para te desmotivar. E tu depois não começas a perceber como é que tu vais caindo nesse processo da não realização. O mesmo acontece com algumas pessoas. Ela nunca poupou nenhum dinheiro, nunca fez absolutamente nada, nunca se esforçou a entrar para um processo de organização financeira e tudo mais. E de repente ela diz, abre o ano e diz, olha, eu não tenho nada poupado, mas assim, ah, não vou poupar 10 milhões. Não, em vez de nós definirmos essas metas brutais, nós temos que olhar muito para aquilo. Obrigado por partilharem com várias pessoas e por colocarem like aqui na live, tá? Nós temos que usar aquele processo das metinhas, metas e metonas, porque isso ajuda muito. Se tu tens um objetivo muito grande e tu queres evitar a procrastinação, tu tens que usar um processo, uma estrada, que te permita viver pequenas realizações. O que é que isso quer dizer? Se eu tenho um plano, por exemplo, de concretizar algo que é 100, eu tenho que traçar umas metinhas em torno disso e pensar que quando eu chegar a 10, eu devo dar um estímulo de congratulação ao meu cérebro. Quando eu chegar a 30, eu devo dar outro estímulo de congratulação ao meu cérebro. Aos 50, aos 80 e aos 100 também. Porque quando nós definimos uma meta muito longa e nós só encontramos satisfação na realização final dessa meta, nós nos autossabotamos, porque nós achamos que pequenas conquistas não têm o mesmo valor que grandes conquistas. E o maior problema de produtividade, o maior problema das showas e, se calhar, o maior motivador de procrastinação que nós temos visto nos últimos tempos tem sido exatamente o facto de nós queremos comparar a nossa grass com a do vizinho, e não nos parabenizarmos pelas pequenas conquistas que possuímos. Se tu tens um vício, por exemplo, tu tens que entender que a cada dia que tu passas sem praticar aquilo que é considerado um vício, é uma tremenda conquista. Tu não precisas necessariamente de ficar uma vida toda e se livrar do vício para que tu possas te congratular e dizer que hoje eu consegui conquistar isso, hoje eu consegui fazer isso. Então, as pequenas conquistas, elas são mais importantes do que as grandes conquistas. Porque elas servem diretamente de motivação para que tu continues conquistando. Quando nós falamos de sucesso e nos perguntam, me perguntam, por exemplo, Euclides, tu achas que tu és uma pessoa bem-sucedida? Eu digo, eu estou bem-sucedido. Eu costumo dizer que eu estou bem-sucedido. Porque o sucesso, ela é a soma de pequenas conquistas ao longo do tempo. Como o meu tempo de vida é curto, eu ainda não estou na metade da minha vida. Eu não estou na metade da minha vida, eu sou extremamente jovem. Então, eu olho para essa linha de sucesso como uma linha ainda de estar e não uma linha de ser. E eu respeito isso. Então, a cada dia que eu tenho uma conquista nova, a cada dia que eu consigo alcançar algo, a cada dia que eu consigo levar os meus a conquistarem algo, eu me considero mais próximo de ser bem-sucedido. E estas conquistas me fazem sempre continuar ali nesse caminho com certo prazer e satisfação. Então, eu vou falar com o meu tempo.